E aí gente, beleza? Tô de volta aí com mais um videozinho Onde é de uma música da banda Quebradeira Música nova, Senta Que É De Limão E essa eu vou dedicar pro meu parceiro Denis Quebradeira Um abraço aí pro Fernando Bugali O bicho pegou Espero que você goste aí Bora! Bora ver as suas sensações Olha a chiqueira, meu irmão! E aí gente, beleza? É a galera do Brasil! Sim, tá! Você tá dançando, tá dançando Onde é de uma música de sereia Uma música de sereia Vem lá, me contaram, não é tudo meu Pra não, não é só um chão E aí gente, beleza? 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 CAh perdito demais no chão, perdito demais no chão CAh perdito demais no chão, perdito demais no chão Cita-nos boa ou ´rg ? Aquele lado é Achozão popular Senão parou a razão. E na graça do chão Isso tá internacional. Alto outubro da palhaça É assim! É assim! É assim!